Delícias do Chef, oferecimento Olé, 46 anos, carinho em forma de sabor, delícia, delícia de café que a pessoal da Copa lá faz pra nós, né? Hein? Aí pelo que custa também não pode arrumar nada, né? Não é daquele de fichinha, é de bule mesmo, né? Ah, de bule. É o café do ratinho lá, né? Bom demais. Ah, eu adoro café de bule. Ah, eu vim correndo hoje, você tem o negócio da brigadeiro mudar a mão aí? Nossa, tá o ó, né? E olha que eu vim de moto, até de moto tá complicado porque você não pode avançar que tá cheio de marronzinho agora olhando no começo, aí depois vão largar tudo. Não, e as faixas ficaram muito estreitas, né? Ficaram péssimas. Fica difícil demais de passar. Então eu tô respirando, tomando um cafezinho, conversando com vocês, com meus amigos aqui, nove colegas, né? Os nobres. Você vai dar mais uma aula pra gente sobre bacalhau hoje? Olha, vamos falar um pouquinho mais de bacalhau. Hoje eu peguei um bacalhau e já tá até... Vamos até que a gente já... Eu adiantei um pouquinho, senão não dava tempo, né? O que acontece, ó? Peguei bacalhau, aquele que a gente falou, ó, mais baratinho, tá? O bacalhau site, ousarbo, muitas vezes, ó, você já compra ele dessa forma, assim, já desfiadinho, tá? Esse é bem baratinho. Evidentemente, tem menos qualidade. Tem sabor de bacalhau, é um peixe daqueles, né? Que a gente mostrou pra vocês lá do norte, né? Lá do mar do norte, lá de cima, tá? Ele também passa o processo de salação, depois você dessalga, mesmo que você compre, assim, as... Ele já desfiadinho, ele vem salgado, tá? Então, você coloca ele pelo menos 24 horas na água, coloca na geladeira, tá? Que é melhor, porque assim, ele dessalga. Quando ele dessalga, ele perde, então, o poder de conservação que o sal tem, né? Acaba saindo, e aí ele começa a apodercer rapidamente, tá? Então, quando você colocar de molho, procure colocar na geladeira, tá? É o ideal, pega, tira da geladeira, muda a água. Quando você muda a água, põe umas pedrinhas de gelo, pra que a água que você coloca, que ela já gele rapidamente. Senão, você vai introduzir água quente e ele vai passar o processo de dessalgar muito rápido e pode estragar, tá? Então, procure dessalgar na geladeira. Então, o que que eu fiz, ó? Dessalguei esse bacalhau e dei aquela cozidinha rápida, né? Que a gente conversou, que era, deixa a água ferver. Assim que a água ferver, você coloca o bacalhau, seja ele inteirão ou seja ele assim, lascas, né? E ela vai parar de ferver. Quando ela começar a ferver de novo, você desliga. Desliga, tampa e deixa 20 minutinhos. Ele vai cozinhar lentamente, bem gostoso, tá? Sem perder a gordura entremeada que ele tem. Eventualmente, quando você já compra ele em lascas, essa gordura deixa bastante a desejar, né? Porque ela já se perdeu. Então, aí vai de você fazer um prato introduzindo gordura. Não necessariamente só azeite, né? Mas coisas que tenham gordura. Então, você pode fazer um molhinho branco, pode fazer com tomate, tá? Sempre com algum molhinho, porque sim, ele vai estar realmente sequinho, tá? Então, ó, eu retirei, ele já está dessalgado, né? Esse eu comprei em lá, não me lembro o preço, tá? Eu acho que provavelmente hoje o pessoal do nosso jornal, não sei se... Eu estou... Eu não sei se o pessoal vai numa feira, se vai até falar um pouquinho de bacalhau. É bacana. Então, é bacana. Aí vocês vão até ter uma, né? Complementando a receita aqui, uma noção de preço de alguma coisa do bacalhau lá do mercadão, tá? Lembrando sempre que bacalhau não é barato. Bom bacalhau, não adianta, você não vai achar barato. Ó, eu tenho aqui, isso aqui você já sabe fazer. E daí que a gente vem, ó. Uma saladinha de batata. Então, batata cozida, cortada em cubinho, né? Você deixa esfriar, um pouquinho de maionese, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino. A essa maionese aqui, eu vou juntar, ó. Um pouquinho de cenoura e ervilha, olé, já prontinho, ó, pra facilitar a minha vida, tá? Eu vou juntar aqui. No tempo que eu junto aqui, o que acontece? Nós podemos dar uma olhadinha nos produtos maravilhosos, né? Da olé. Esse aqui é um deles, ó. Esse é a seleta aqui, ó. Cenoura e ervilha. Olha que bacana. Que gostoso, ó. Eu vou juntar aqui, então, na minha maionese de batata. Ou na minha salada de batata com maionese, como você queira chamar, tá? E eu já parti dela pronta, porque eu sei que a tua receita, a receita que a tua mãe te deixou, é mais gostosa que a minha. Então, você sai dela, que já é uma delícia. E aí, nós vamos adicionar, então, o gostoso bacalhau. E vamos fazer de um bacalhau em lascas, que já é baratinho, um aumento, né? E aí, vai ficar mais baratinho ainda. E nós podemos comer bacalhau na semana santa, né? É isso. Produtos do olé falam sozinhos, né? Não preciso falar em cima deles, porque eles já falam por si só. Olha que maravilha essas conservas em vidro, né? E também as conservas em embalagens de alta tecnologia. Mas todas as conservas olé têm a mesma qualidade, tá? 46 anos fazendo, realmente, o pessoal aprendeu, né? Ó, voltando pra cá, vou colocar um pouquinho de nada de sal. Porque o bacalhau, muitas vezes, já vem com sal, depois a gente experimenta, tá? Vou pegar, então, o bacalhau, aquele desfiadinho. Lembrando, hein? Desfiado. Ele ficou de molho, tá bom? E aí, depois, eu cozinhei ele rapidamente, tá bom? E tô colocando aqui. Não vai colocar só porque ele vem desfiado. Colocar ele direto, porque mesmo desfiado, ele tá salgado, tá? Ó, e vou colocar o bacalhau. A esse bacalhau também, e a essa deliciosa salada de batata com legumes olé, eu vou colocar um pouco de salsinha. O tempo que eu coloco a salsinha... Não, vamos colocar aqui, pra você ver eu colocando. Ah, mas só isso de bacalhau? Olha, só isso de bacalhau, ele vai dar um leve sabor, tá? Não é uma salada de bacalhau com maionese e batata. É o contrário, é uma salada de batata, uma salada de legumes com um traço de bacalhau. Eu vou colocar mais bacalhau, chefe. Olha, aí você faz o que você achar melhor. Nesse caso assim, lembra que eu falei pra vocês? Olha, não colocar azeite e tal. Nesse caso vale, porque uma salada é uma coisa fria, com uma coisa fria, então, um extra virgem que vai, então, aumentar o sabor da nossa saladinha, certo? Então, bacalhau, batata, já já eu passo a receita, né? Outro dia parece que eu esqueci de passar a receita, mas aí é bom que você entra no site e dá uma olhadinha. Se bem que as receitas, as minhas receitas, nunca tem nenhuma complicação, então, você guarda na cabeça. Evidentemente, não dá pra guardar tudo na cabeça, né? Então, você quer escrever ou quer entrar no site depois, aí já já eu passo a receita pra vocês, ó. Então, vou fazer com que o bacalhau, como ele tá desfiadinho e agora eu começo a mexer com a colher, eu vou desfiar, então, vou entremear esse bacalhau em toda a minha salada. Eu dou aquela mordidinha que eu der, vai vir aquele sabor gostoso do bacalhau, tá? Então, tá aqui, ó. Que simples, né? Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal, essa aqui nós vamos encaixar no super legal. Ó, no tempo que eu passo a receita pra vocês, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar um pouquinho de azeite e vou untar pra facilitar, né? Ó, e vou colocar aqui a minha saladinha. Nesse tempo aí, você dá uma olhadinha na receita. Vamos lá? Então, tá aí, ó. Você vai lendo aí, que senão eu vou colocar a maionese fora do pote aqui, tá? Então, vai lendo aí você. Tem o advento da leitura. Ah, tem uma coisa muito curiosa. Inclusive, desculpe, eu não sei o nome da telespectadora, mas eu recebi no Face uma telespectadora que, eventualmente, ela é surda e é curioso, né? Ela vê a receita, mas ela gostaria, né? De enquanto, o modo de fazer, ela não consegue, ela tá vendo, mas ela não tá ouvindo, né? Que coisa curiosa dentro da TV, né? E eu não sei como atender a essa senhora, porque realmente o modo de fazer não está escrito em local nenhum, né? A gente tem que falar, até comentei, quando veio, a senhora deve entrar no site que tem a receita. Mas aí foi quando a pessoa falou, ah, mas eu sou surda. Então, realmente, é um problema. Vamos ver como é que a gente vai resolver o problema aí da senhora. Bom, muito bem. Então, é, no closed caption. Olha aí, diretor. Olha aí, que bacana. Então, ó, vamos fazer isso. Não me lembro o nome da senhora, mas a senhora vai na sua TV, não sei que idade tem a sua TV, né? A senhora coloca closed caption lá que tem. E a gazeta tem. A gente tem aqui, é, o closed caption, diretor? Tem? Olha, tá vendo? E eu não sabia. Leão, você também não mostra essas fofocas que nós temos o closed caption, hein? Você voltei a falar, hein, Leão? Bom, muito bem. Maionese, eu informei e desenformei aqui. O que eu vou fazer, ó? Vou pegar um pouquinho de alface. Esse alface frisê, que é bonitinho. Senão, você pode pegar o seu alface normal aí, tá? E vou juntar aqui, ó, um toquinho de alface frisê. Então, esses detalhes é que fazem de uma receita baratinha, um, né? Uma receita bem bacana, né? Que você põe na mesa e as pessoas falam aquilo, né? Comi pelos olhos, né? Então, realmente, precisa comer pelos olhos, mas também tem que estar bem gostoso, né? Ó, tem uns tomatinhos que eu achei lá na feira, também bonitinhos. Vou pegar os tomatinhos aqui, ó. E vou colocar aqui, sim, os tomatinhos fresquinhos, né? Olha. Um detalhezinho dos tomatinhos aqui em cima. Os outros tomatinhos, nós podemos deixar, então, por aqui. E aí, podemos dar um toquinho, né? Bem legal. E um detalhezinho só, senão vai carregar muito na tinta. O último verdinho aqui para dar up, né? Vou dar um grande abraço ao meu amigo Emmanuel Bassolei. Ó, o pessoal, todos que são amigos do Masterchef aí, mais uma temporada. O Leão falou bem, né? Para que vai mudar alguma coisa de horário, né? Mas eles devem saber, né, Leão? Pessoal, não dá ponto sem nó. É que nem nós aqui na TV. Ó, e aí nós temos um delicioso bacalhau BBB. Não é do Big Brother, mas bom, bonito e barato, ó. Aí sim que cabe o azeite. Delicioso pão. Você imagina, ó, meio quilo de batata. Deve ter mais ou menos umas 300 de bacalhau. Então, vocês imaginem quanto rende isso aqui, ó. Eu fiz uma, daria para fazer uns quatro pratinhos, que nem esse aqui, tá bom? Eu vou tirar aqui, dar para não voar aí, diretor. Vou levantar, aí vai. Olha que gostoso. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. Super legal é saber que o Leão e que a Rejane vão se deliciar, né, Leão? Com certeza. Com esse maravilhoso. Você gosta de bacalhau, Leão? Adoro. É? Adoro. Aliás, aquele de segunda estava maravilhoso. Estava maravilhoso, está gostoso? Não. Acertamos, né? Então, tá bom. Gente, mais uma opção aí para essa semana santa que vem. Não sei se redundarei na segunda-feira com mais alguma opção. Não necessariamente de bacalhau, mas provavelmente de outro peixe. Porque assim a gente consegue ter uma variedade aí na mesa. Rejane, tchau. Jornalismo, tchau. Leão Lobo, tchau. Diretor, tchau. Tchau. Até segunda. Eu sei que você falou um monte de tchau agora, chefe. Mas posso pedir para você ficar mais um pouquinho? Podo. Porque daqui a pouquinho, o nosso departamento de jornalismo, como você já falou, vai estar lá no mercado municipal, mostrando as opções de bacalhau que a gente tem agora para a Páscoa. E aí a gente vai interagir um pouquinho com a Tássia e ver o que mais você pode, de repente, aproveitar e dizer para as pessoas em casa fazerem com o bacalhau que ela vai mostrar para a gente, tá bom? Você espera mais um pouquinho? Positivo. Aqui estaremos. Combinado. E aí